Oh, White Lotus! Eu ouvi um pessoal falando aí, eu esqueci, bom, hein? Caralho, que loucura esse último episódio, nossa, mano. Oh, White Lotus é muito bom, chat, como vocês não gostam, mano? Não todo mundo, né? Mas, cara, muito bom, mano, essa segunda temporada foi muito boa, mano. Só sacanagem rolando, sem spoiler, não, não dou spoiler, não, mano. Nossa, velho, muito bom. Não, gente, eu não vou dar spoiler, fica tranquilo. Fica tranquilo, não vou dar spoiler, mano. White Lotus são para pessoas renomadas apenas. É, tem que gostar de um bom vinho, né? Não é qualquer um que... Né? White Lotus é diferente, né, mano? Pô, essa segunda temporada... Eu acho que essa segunda temporada é mais fácil de assistir para quem... Eu acho que a primeira... Não que a primeira é ruim, mas essa segunda temporada, eu acho que... Ela é mais assistível. Para as outras pessoas, né? Eu não sei explicar. É sobre o quê? Cara, é um hotel... Com um monte de hóspede rico... E... Cara, você vai vendo a vida deles, as merda que acontecem, os problemas... É, não sei explicar. Eu não sei explicar, mano. Sinceramente, mano. É meio que uma sátira, tá ligado? Eu não sei explicar, tipo... Série para velho... Ô, King, me poupe, mano. Ô, você não tomou ban ainda, King! Todo dia que eu vejo teu nome, você está me desmerecendo. Você é o cara... Ô, o sub está muito bonzinho, mano. Estou brincando. Não banne o King, não, mano. Como é que esse cara aí, mano... Ele está entre o limite... Ele está na linha da faca, mano, esse King aí, mano. Ele está andando na linha da faca, mano. Esse cara. É impressionante, mano. Ele está andando na linha da faca, mano.